A CIDADE NO BRASIL 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 Cidente 6000 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gerardo Achei a saída. Escapei. Eu trouxe o tio. Acabei trazendo o tio. Se embora escapar. Escapei. Boa. Você que achou que deu? Não vou nem olhar. Você que achou que foi? Não foi. Não foi não. Foi outra menina. Quando você achar você vai ficar com o negocinho atrás de você. Não é. Ah não, você vai ficar com a coroninha. Não é. Então, por que você não comprar isso daqui que eu comprei? Porque eu não tenho dinheiro. É baratinho. É só nove, nove. Não, é só nove, é só dez mil. Eu tenho esse cleito. O cleitinho. O cleito. O co-conote. Ele é o co-conote. Ele olha para o lado e para o outro e fala. Eu quero o que comer. Todos os co-conotes tem isso. Bom. Deixa eu... O que você acha 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 que 10 cave, 10 cave, 10 cave, 10 cave, 10 cave, não tem como, assim que ele é muito bom O freezer dificulta bastante, mas é legal Ah, é o Silma com ele Você é chato do caralho Aí é o Silma com ele Você vê a coisa, tipo, eu abri aqui e já vi Olha aqui do lado, Miguel, olha aqui atrás Olha aqui atrás, olha aqui atrás Olha, quer ver que vai ser essa, quer ver que vai ser essa Olha a minha orelha aí, agora que eu tenho Olha a orelha que eu tenho Olha a minha orelha, Miguel, você tá? Olha aí Ah, eita Legal Eu quero abrir mais um, ó Vem aqui, Miguel, vem aqui Eu quero escapar com você do meu lado Tá Eu vou abrir primeiro, quer ser Tá, normal É, aí, olha que chave Não, pega Já duas chaves aqui, mas não tá bom Deixa eu abrir essa porta aqui Ai, que merda Eu trouxe o urso pra mim Eu trouxe a merda do urso pra mim, Miguel, o cobre Orelha A coisa por ali A coelhinha, nossa amiguinha Caralho Orelhinha, sai daqui Sai, 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 capeita Sai, capeita Sai, 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 sai Sai, capeita Sai, capeita Sai, capeita Sai, capeita Sai, capejinha Sai, capeita Não, tá, man Meuugar, meu очер Saiu o?" Saiu o auxil? Saiu o auxil? Saiu o auxil? Saiodipia. Ah, achei o auxil? Achei a minha saída! Saiu. Saiu amigos? Saiu amigos?chen Fiu. 1, 2. Consegui. 5 aqui. Gerente Naceidão? 7, o gião, sei na asso. Não, eu só peço Você sabe o que eu faço? Não, eu não sei não Eu posso simplesmente pegar e falar assim Pode pegar um paletite aqui pra minha mãe Ela também pode deixar Eu posso pedir pro Pelo dia É porque eu tô gravando um vídeo Agora? Tá bom Vou botar o vlog aqui Vinha, eu acho que o vídeo já tá bom Vinha Ok Ok Já acabou? A partir daí ainda não acabou Vou ir na aconheira andando por aí Eba Obrigado Obrigado Minha aventura terminou Refúgio Refúgio Vamos Eu queria Vou pegar a TheCastle Ah, eu também Ah, vai ser cubis Não tem o que dizer Vai ser cubis Cubis O que é legal? E o que é cubis? Ah, eu também aconheira e eu também aconheira e eu também aconheira e eu falo de você sucking O que é cubis? Ah, eu acho que a plana vai de ser cubis Eu acho que o cabelo fica no ar Então eu fico longe de lá Eu vou encher em Belém Ninguém pode me matar Até que for o próprio cartão Pega o que no nobre? O nobrezinho ficou pequeno e ainda pegou o negocinho Eu acabei espalhando com ele Peguei cálice Peguei o cálice da velocidade, agora posso correr Podia pegar a Yeti Que merda Porra Porra e eu trouxe a coelha Peguei a Yeti e eu trouxe a coelha Tá bem, a saída É, primeira vez que você pega a coroinha E o que? Mas eu vou querer abrir uma porta Pra poder saber o que pode vir dessa porta Ai, cara Boa Aena King, coconut milk Baby milk Baby coconut milk Eu quero ver você com a coroa Eu quero ver você com a coroa Sai de pé Baby coconut milk Com a coroa Baby king Baby milk king Ah Tana! Eu não sei porque Mas por um segundo eu voltei Eu, 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 eu... Eu me ganhei por muito tempo de ver a vontade de jogar a Dora E depois de 5 segundos a mesma vontade passou Então né Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra fazer todas as notificações Comprar nossos livros E se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, tchau E se inscreva no canal Tchau Ah, e se inscreva no canal Uhul Tchau